Fala, mulherados e meninões! Olha quem tá aqui de novo. É o Pérsia, é isso mesmo, mano. Moleque e meninão doidão. É, mano, me considero doido porque eu sou doido mesmo. Mano, eu vou trazer mais uma parada louca pra vocês aqui. Qual é a parada louca, Pérsia? Qual é a parada? Mano, é uma palavra forte. Palavras fortes, tá ligado? É uma palavra forte. O que é, Pérsia? O que é? Tamo naquela respirada porque, mano, a gente tem que saltar. O negócio é forte. Mano, muitos só tão contigo quando tu tá no topo. Tem que andar pra trás agora. Muitos só tão contigo quando tu tá no topo, mano. Tu tá na vitória. Mano, é incrível. Quando tu tá lá pra baixo, ou até mesmo na metade, não tem ninguém pra te ajudar. Não tem ninguém pra te ajudar, mano. É incrível. Mas quando tu tá lá em cima, mano, aparece até o rei. É incrível isso, mano. Eu tô mentindo, galera. Eu tô mentindo. Diz aí se eu tô mentindo. Mano, é pura da verdade, velho. Eu só tô mandando a leal aqui, mano. A leal. É a verdade, fio. É a verdade. Porque, mano... Vocês vejam aí, velho. Vocês vejam. Olha só. Aqui, ó. Aqui, ó. Apareceu, mano. Muita gente que te esnobou. Que te ignorou. Disse não. Não, seu otário. Eu não vou te ajudar. Eu não vou. Porque eu não vou, mano. Agora, tu tá lá em cima. Aparece, mano. Aparece uma tropa. Até pessoas que tu não esperavam, mano, aparecem pra te ajudar, mano. Quando tu tá no sucesso, no auge. Eu tô mentindo? Meninão. É a vida, cara. É a vida. Vou logo dizer uma parada pra vocês aqui. Mano, quando eu comecei o canal... Eu era a mídia. Não. Eu era a mídia, é. Eu era a mídia do Facebook e tal. Eu era lá com vários contatinhos e tal. Vários seguidores no Facebook. Falei, cara. Eu acho que eu vou conseguir mil inscritos rápido. Porque, porra, mano. Eu falei, porra, uma tropa, mano. E eles falaram que iam me ajudar. Beleza. Eu falei, porra, mano. Eu vou ser ajudado, mano. Pelo uma tropa. Eu acho que eu vou conseguir atingir o... Um número bacana no YouTube. Mano. De mil pessoas. Sabe quantos me ajudaram? É isso mesmo, cara. Dois. É a verdade, mano. É a verdade. Mano, pra quem gostou desse vídeo aí, velho. Que eu tô, mano. Eu só paro aqui pra falar a verdade. Eu não vou falar uma coisa que não é. Então é isso. Deixa o like de vocês. Pra quem concorda, tomo junto, mano. Eu amo vocês. E partiu. Valeu. 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 E partiu. E partiu. E partiu. Amém.